Descobrimos recentemente que a cantora Pablo Vittar foi acusada de assediar o filho de 13 anos da cantora Ivete Sangalo. Embora esta notícia tenha sido amplamente divulgada pela imprensa, sentimos que é importante fornecer mais informações sobre o assunto. O incidente ocorreu durante o Carnaval de Salvador, quando Ivete Sangalo se apresentou no circuito Barra Ondina. Pablo Vittar, que também estava presente, teria abordado o filho de Ivete Sangalo e tentado tocá-lo de forma inadequada. A cantora Ivete Sangalo, ao tomar conhecimento do ocorrido, imediatamente se manifestou nas redes sociais, lamentando o episódio e denunciando o comportamento de Pablo Vittar. Este incidente levanta questões importantes sobre o assédio sexual e a proteção das crianças. É crucial que as pessoas entendam que qualquer forma de assédio, seja ele verbal ou físico, é inaceitável e deve ser denunciado imediatamente. Como artistas públicos, é também responsabilidade de Pablo Vittar e Ivete Sangalo promover uma cultura de respeito e proteção para seus fãs mais jovens. Além disso, é importante lembrar que as acusações contra Pablo Vittar ainda não foram comprovadas e que a cantora tem o direito de se defender e de ser tratada com justiça. No entanto, é fundamental que as autoridades responsáveis investiguem o assunto com rigor para que a verdade prevaleça. Concluindo, é crucial que a sociedade como um todo se comprometa a combater o assédio sexual e a proteger as crianças. Não podemos tolerar esse tipo de comportamento e devemos trabalhar juntos para criar um ambiente seguro e respeitoso para todos.